Neste vídeo a gente quer dar uma dica muito interessante para você quando chegar a Belém. Quando você se ligar na gastronomia, você pode procurar o Ponte do Açaí, que ele vai lhe oferecer uma gastronomia típica de Belém e aqui dos arredores. Convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações e lembrando sempre que esse canal visa estimular o turismo na Amazônia e agora também a gastronomia. Bom, e a gente fez questão de trazer vocês aqui, até porque é um restaurante super indicado, existe uma ligação muito grande com a produção do açaí que você experimenta dentro do conceito desse restaurante, que eles fazem, são um dos batedores de açaí aqui mais tradicionais de Belém e na junção com a gastronomia foi uma combinação perfeita. A gente chegou aqui, um restaurante, como eu falei, muito bem recomendado, pela forma como trata essa questão da culinária regional, com os peixes mais tradicionais. Se em outros lugares, Tucunaré, Tambaqui, Pirarucu se acentua muito mais, aqui é diferente, né? Tem uma outra abordagem, filhote, gó, enfim, é uma pescada, é uma outra maneira, uma outra roupagem, né? E Belém, nesse momento que ganha conceito na gastronomia nacional e até internacional, nada é melhor do que visitar esse restaurante, que é referência na capital do estado do Pará. Na mesa do senhor foi servida a chapa mistaparense, que acompanha charque, camarão e um mix de peixes, o pirarucu, o filhote e a gó. Os peixes que acompanham a chapa mistaparense são os peixes mais tradicionais da nossa culinária. O pirarucu, que é o nosso bacalhau da Amazônia, a gó, que é um peixe de água salubre, e o filhote, que é o nosso peixe fresco, o peixe mais requintado da nossa culinária. E, é claro, o açaí é tomado de forma natural, acompanhado com açúcar e as farinhas, de forma tradicional, que é uma cultura paraense, na mesa, tomado junto com a comida. O conceito da nossa casa é justamente preservar a cultura da culinária paraense, a tradição do açaí com os peixes, o camarão, o charque, tomado dessa forma tradicional, natural. O diferencial é o fato de trabalharmos com o açaí natural, preservando a gastronomia e a cultura indígena, a cultura do açaí. Poucos lugares trabalham de forma natural com a venda do açaí, tanto interno quanto externo. Conseguimos, sim, acho que conseguimos compreender a gastronomia local e o ambiente em si, dá-nos muito esta ideia daqui, da localidade, do Brasil em si, e daquilo que é suposto o prato saber, não é? Acho que está muito bem conseguido e eu aconselho, sim. Música 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 Música